Opa, opa! Fala, tudo tranquilo, Romar! Dragon's Dogma! Vamos fazer três missões nesse vídeo. É uma missão simples, não tem nem porradaria. Mas é uma missão importante para poder fazer a sequência de todas as quests do jogo. Então, vamos nessa. Roda aí para a gente começar. Vamos prosseguir então. Vamos fazer duas missões juntas. A missão da duquesa e uma missão lá de Kassar. Vamos logo lá pegar a de Kassar. Vamos usar aqui a Ternal Pairstone. Aqui. Chegamos. A gente tem que achar o Tom Lin. Ele aparece por aqui, o Tom Lin. Se não me engano, por essa estrada aqui. Dependendo da hora do dia. Vou aproveitar, vou descarregar no armazém aqui. Eu esqueci, né? Depositar os itens. E aqui no quadro de Avesos de Kassar tem mais coisa. Três Golems. Vamos pegar. Trinta Salvens. Dez Viadinho. E Grifo. Beleza. De mata-mata. De mata-mata. Cadê você, Tom Lin? Não é você, não. Vamos procurar o Tom Lin aqui para o Kassar. Que uma hora ele aparece. Ele ali é o Valmir, ó. Ele não fala com o Valmir agora, não. Tá aqui o Tom Lin. Ele fica andando na rua. Nessa estrada aqui. Aí ele fala que o pai dele foi preso e tal. E a gente precisa tirar essa história ali. Ele vai tá na... Ele vai tá na cadeia. Ele vai tá preso. E... A gente vai acabar preso também. Aí a gente completa as duas juntas, né. Eu fujo e levo ele junto comigo. Vamos voltar lá para a Grand Sonnen. Voltando aqui. Voltamos para a Grand Sonnen. Eu vou aproveitar a subida aqui que eu tô indo lá para... No castelo. Já vou pegar a Skeleton Key. Na verdade, vamos pegar essa Skeleton Key aqui, ó. Que a gente vai precisar. Dá até pra comprar logo outra, se quiser. Ó, pra garantir. Mas... Não... Não tem necessidade. Duas só, porque uma do que vai dar pra gente. Aqui o guardinho. Aí, ó. Se Carlton Lins Fada... Ele tá preso. Tá lá no castelo preso lá. Vamos... Se eu não me engano, são três chaves. Vamos para abrir a nossa... A nossa própria... É... A sela da prisão, né? A outra pra abrir a do atalho, que a gente vai fugir e pular por dentro. E a outra pra libertar o pai dele. São três chaves. Eu acho que a duquesa dá duas. Mas eu não tenho a certeza agora. Então... Precauçonemente, de precaução... Eu vou lá no Black Cat e comprar o que tem lá. Ó, aqui ele vai ter a chave, ó. E é baratinha. Cadê? É Order, né? Skeleton Key, ó. Dá até pra copiar, fazer copa dessa chave e tal. Que é útil em vários lugares, cara. Não só aqui nessa quest, não. Tem algumas dungeons que você entra... Que tem as... As celas de... Tipo, prisão mesmo. Aí você usa o Skeleton Key pra poder abrir e pegar os baú que tem dentro. É sempre bom andar com as paradas dessas, né? Mas e se você for parar pra explorar o mapa mesmo? Cara... É... O pessoal fala que o mapa de Grances é pequeno. Assim, aparentemente ele é pequeno mesmo. Mas, cara, tem tanto buraco sem entrar, cara. Tem muito buraco. Então, se fosse maior o bagulho... Porra, o jogo ia ser... Monstruoso mesmo. Monstruoso. Mas vamos lá correr pro castelo. Beleza, a gente já tá com a quest do Tom Lin, do pai dele. Já preparado pra fazer. Agora vamos pegar a outra, que é a da duquesa em si. Que é com a Mirabelle. Ó a Mirabelle aí. E a gente vai... Tinha que me esquecer esse detalhe, meu Deus do céu. Tem que... Tem que ficar de noite. Tem que voltar pra taberna. Dormir até de noite. De noite a gente tem que voltar aqui pra poder encontrar com ela. Vamos fazer isso. Agora sim, ó. Tá de noite. Ela vai tá aqui do lado. E ela vai dizer pra gente que a duquesa tá esperando a gente lá no quarto. Ó lá. A Elinor. A Elinor. A Elinor. Então vamos lá na torre lá da... Da mulher do duque. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela chama pro Paranauê. A mulher do duque. É por aqui, ó. A torre. Vai rolar uma cena e tudo mais. Você tem opção. O duque vai tentar matar ela. Se você não interferir, ela não vai te deixar pra fugir da cadeia e tal. Vamos entrar. Aí vai rolar a cena e tal. O duque tá tentando matar ela lá. Vamos interferir. Deixar não, porque... É... Se você deixar acontecer... Você perde a continuação da quest dela. Tem uma continuação... Depois dessa daqui. Então... Pro nosso detonado aqui... Tem que... Não tem jeito. Tem que... Tem que salvar ela. É porque eu cortei aqui. Que não cabe problemas, né? Com CG. Ela aparece e te dá a chave pra você escapar. Ela te ajuda a escapar. E o... O... O pai do Thunlin. Onde é que ele tá? Ele tá na cela aqui do lado. Então vamos abrir aqui. Vamos... Salvar aqui o pai do Thunlin. Vou falar com ele aqui. É o Ancel. Beleza. Agora nós dois vamos... Abrir aqui. E tem... Eu não posso... É que posso. E aqui a gente tem a cela com buiaco dentro que a gente pode... Posso já equipar minhas coisas aqui. Beleza. Já estou todo equipado. Agora é só escoltar ele pra fora. A gente vai completar as duas. Aranha. Ele é medroso, meu irmão. Ele vê os bichos... Olha a cobra. Horizon. Tá vendo? Me chamem medroso. E... Também... Completamos... 15 cobras. 50 mil G. Ele tem medo de tudo. Muito cobroso. Olha lá. Ele tem medo mesmo. Também olha o tamanho da aranha. Se eu estou andando de casa às vezes uma aranha dessa daí, meu irmão. Caralho. Ah, morreu já. Pensou? Outro está andando de casa. Vai no banheiro. Tem um rato desse tamanho. Parece um... Parece um cachorro o rato. Aham. Tá aí. Completamos a... A... A suspicions. A... A... A da duquesa. Fugimos da prisão. Agora vamos completar aqui. Tem que fazer ele reencontrar o filho dele. Não tem jeito. O espião já está tudo aqui. Foi tudo planejado. Tá vendo? O espião já estava tudo me esperando aqui. Quando eu fiz no Xbox... No Xbox... Xbox? Xbox? Foi muito engraçado que eles bugaram. Eles caíram na água lá. Foi... Tá aí. Reencontraram-se. Tomlin. Meu filho. Meu filho. Meu filho. O espião já está tudo aqui. Aí é que está. Às vezes bugou o bagulho. No Xbox 360, como eu falei. Eles caíram na água. Tipo... Ainda bem que não bugou a Quest. Deu completa e tal. Mas eles se afogaram. Uma viagem, cara. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver se vocês vão sair certinho. Eles caíram bem ali, ó. Bem nessa esquina ali. Aí eles foram andando para a água. Mas ele se matou. Vai lá, Tomlin. Olha lá. Mesma coisinha. Olha lá. Mesma coisinha. Curte só. Olha lá. Mas Deus é... É bem bugado. Ele tipo... Entra na água. O maior viajante mesmo da vida. Então está aqui as duas, ó. Fizemos junto. Vamos... Vamos para a tavera. Vamos descansar para ficar de dia. Na verdade, vamos logo para a caçada. Porque a gente vai fazer a do Valmiro agora. O Valmiro, ele desistiu novamente. Mas só que dessa vez... Ele vai sair de granças, né? Da primeira vez ele tinha... Ele estava cansado da vida. De pescador e... E resolveu virar aventureiro. Aí não deu muito certo. Dessa vez ele vai se mudar. Ele quer sair de granças. Aí ele pede a nossa ajuda para poder... É... Juntar alguns suprimentos, né? Para a viagem. Aí ele pede alguns itens. Vamos lá, então. Não vou nem descansar aqui, não. Vamos lá. Vamos lá falar com o Valmiro. E até ficando de dia aí. A nossa escapada pela prisão. Acabou de manhã. Tá aqui o Valmiro. Ele vai pedir uma potente... Medicina, né? Porque ele vai viajar. Aí é uma potente Greenwatch. Isso a gente já tem. Aqui. Aí que é... É uma lanterna? Uma lanterna. Vamos ver se a gente... Eu entrego a minha lanterna para ele. Depois eu compro outra. Entrega a lanterna. Mas tem uma parada que é complicada. Vamos ver aqui. É a carne. Sor Ambrosial Meat. Caralho. Onde é que você vai achar isso? Isso é uma carne rara, velho. É... Tipo, você... Reza a lenda. Reza a lenda. Que os boi lá fora de Gransorin dropam essa parada. Os viados. Tipo, tem que farmar. Mas... Existe um lugar onde dá para encontrar uma. Que é aqui, ó. Ancient Porrey. A gente pode ir correndo daqui. Vamos para o Gransorin mesmo. Vou voltar para o Gransorin. E vamos aqui para o Ancient Porrey. Que tem um... Dentro de um caixote tem uma carne dessa. Deixa eu usar aqui. Então vamos aqui seguir o caminho. É... Mas eu vou dar uma cortada no vídeo. Porque esse caminho já fez algumas duas ou três vezes. Se você está chegando no vídeo. E não sabe como é que faz o caminho. Aí na descrição. Mostra no mapa aqui, né. Eu vou fazer um corte de caminho. Que eu vou direto aqui. Mas tem a estradinha. A estradinha você vai encontrar... Aqui a estradinha. Está meio camuflada. Porque eu não fui, ó. Você vai encontrar Goblin. E Rod Goblin. Nada muito complicado. E também aí na descrição do vídeo. Tem... O vídeo em que eu fiz a quest Fortress BCG. É a quest da chacina de Goblin. E eu faço esse caminho também. Então vamos lá. Vamos lá para o Ancient Porrey. Bom, chegamos aqui na Ancient Porrey. No meu caso, não vai ter bicho nenhum. Porque eu fiz a side quest. Se você chegou até aqui e não fez a side quest. Vai estar cheio de bicho e ogro e tal. Faça a side quest aí. Se bem que... Se tu chegou até essa estágio do jogo aqui. Ela já cancelou já. Já perdeu. Onde é que vai ter a carne? É no meio do caminho. Vamos correndo aqui. Onde tem perto do baú da quest do Reinhard. Esse baú aqui. Essa carne, ela vai estar aqui, ó. Tresor, talvez. Sir Ambrusial Meat. Isso parece interessante. Isso parece interessante. Isso parece. Vamos entregar. Essa carne, cara. Ela é rara, como eu já disse. Reza a lenda que droga daqueles boi. Que tem fora de Gransoren ali. E também droga... É raro. Droga raro. Não tem jeito. Vamos entregar aqui para ele. Existe uma outra quest também que você pega 5 carnes dessa, que você pode utilizar. Tá, e agora o que ele pede? O Pilgrims. Que é caro, 70 mil. Ele pede o Pilgrims. A gente tem que comprar lá no Fornival, podia ter feito já logo isso. Tem uma quest em Andbluth Tower. Aqui em cima. É que você tem que pedir provimento. Cadê? Tá aqui, é esse lugar aqui, é porque não tá aparecendo no mapa, né? Que você consegue 5 pedaços de carne dessa daí. Mais pra frente do detonado a gente vai fazer. Vamos voltar pra Gransoura pra comprar o tal do Pilgrims. Vamos falar aqui com o Fornival. Se você não conseguir encontrar ele, ou ele tá no Black Cat ou ele tá na casa dele. Mas se você quer ter certeza, você descansa na taberna até de manhã e todo dia de manhã ele tá tomando café aqui. Tranquilo. É esse esquema aqui ó, Pilgrims Charms. É caro, ué. E o Gold Idol não funciona com esse item aqui. Não tem como. É 70 conto. Tem um outro Pilgrims Charms que você encontra durante, não durante uma quest, no, 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 no Canyon, Soul, Soul Flyer Canyon, se não me engano. Fica lá pra perto do, da quest da Guilda das Mulheres. Que você encontra um Pilgrims Charms desse aqui de grátis. Mas, pra fazer todas as quests do jogo, nós precisamos de dois. São duas quests que pedem esse item aqui. Então eu comprei o do Fornival aqui. E, e vou usar agora pra completar do Valmiro. E vai ter uma quest que é da Aquina, ou da amiga da Aquina, alguma coisa assim. Esqueci agora. No próximo vídeo a gente faz. E também vai precisar de um outro Pilgrims Charms. Vamos lá. Entregar pro Valmiro essa bagaça. Ó, uma outra coisa, né, que você pode querer fazer também. É o seguinte. É, esse Pilgrims Charms, ele, 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 ele garante aquele, ele garante aquele Will ali. Will, Prosperity. É double XP. Ele, ele garante um buff de XP por um tempo. Se você quiser, você faz a cópia lá no Black Cat. Do Pilgrims Charms. Pra poder usar quando for conveniente. Mas, na quest da Aquina também vai ter um outro item. Que são as flores lá. Que dão também XP dupla e tal. Se você quiser, faça o, o, a cópia dele do Pilgrims Charms. Eu não sei se vale a pena, porque eu não, eu não faço cópia do Pilgrims Charms. Faço cópia da, cópia das flores. Pra poder usar sempre o double XP. Vamos entrar aqui. Beleza, agora ele... Sim, apesar de a gente ter entregado tudo pra viagem dele. Ele ainda pede pra gente... Levar as malas dele. Pro barco. Só que as malas dele são os caixotes, né. Ainda bem que o grupo tá completo. Todos os peões, então... Cada peão vai carregar um. E os peões já sabem o que fazer, ó. Então... Não tem dificuldade. Já pensou tu pular da ponte, cara? Com o cachote desse na mão? Meu irmão, você perde o joelho ali. Já era. Você cai e fica. Enterra na areia. Puf, bem desanimado. Aí. Fantástico. Daí ele vai apagar a birita lá. Pra poder... A festa de despedida. Lá na fogueira, ó. Vai rolar aí a birita e tal. Beleza, tá aí. E ele dá as recompensas também. Feral é o Valmiro. Agora ele foi mesmo. Tá aí. Beleza, então. Vai ficar por aqui o vídeo. Vai aparecer aí na tela as missões que a gente vai fazer no próximo vídeo. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, né. Sugestão, crítica. Se eu falei alguma besteira também. Beleza? E a gente se fala no próximo vídeo de Dragos Dog, mano. Falou, abração. Tchau. 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 Tchau.